Boas noites, criançada, viajante sideral na área para mais uma navegação interestelar. Bora olhar o céu? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Estamos aqui usando coordenadas de Águas de Lindóia, estado de São Paulo, sudeste do Brasil. Dia 8 de agosto de 2021, às 4 horas da manhã. Utilizando o céu de nível 4 na escala de Borto, a escala de poluição luminosa. O objeto que nós vamos estudar hoje é o objeto Messier 42, a nebulosa de Órion. Vocês estão vendo aqui mais ao leste, o Órion já nasceu. É uma constelação muito fácil de identificar, porque ela tem as suas três Marias. Também tem sua estrela avermelhada, Betel Guilze. Aqui também já nasceu a estrela mais brilhante do nosso céu noturno, que é a estrela Sirius. E para cá está a segunda estrela mais brilhante do nosso céu noturno, Canops. Para o lado DK da constelação de Órion, vamos ter esse triângulo que aponta para cima. E cinco estrelas aqui são visíveis a olho nu. Essas são as famosas Íades. E mais para cá estão as Pleiades. Aqui temos a constelação do Perseu. Temos algumas estrelas da Andrômeda. E aqui temos a galáxia da Andrômeda. Não sei se dá para ver aqui. Galáxia Andrômeda. Muito bem. Então o que nós temos que fazer é identificar a constelação de Órion. E se estivermos em um céu de baixa poluição luminosa, veremos a olho nu. A nebulosa de Órion. Tendo feito isso, basta apontarmos a nossa buscadora de ponto vermelho para a nebulosa de Órion. E já teremos essa visão aqui. Essa parte maior aqui é o MC-42. Né, nebulosa de Órion. Mas para cá temos uma estrela em destaque, estrela nu, Orrionis. Que está envolvida com o MC-43. O MC-43 é um pouco mais difícil de enxergar. Mas provavelmente você verá alguma coisa, uma mancha tênue aqui, se vocês tiverem um céu bom. Tá, jóia? Tenta ver o MC-43 também, tá bom? O MC-42 tem algumas estrelas envolvidas. E se você der um bom aumento aqui, uma boa magnificação, você verá um aglomerado em forma de trapézio. Quatro estrelinhas, né? Bem definidas aqui. O famoso aglomerado do trapézio na nebulosa de Órion. Tá bom? Então, se vocês tiverem aí uma lente de, vamos dizer, de 7mm, uma ocular de 7mm, dá mais um aumento aqui para ver se vocês conseguem enxergar esse aglomerado do trapézio. Beleza? Com o meu telescópio pequeno eu consigo vê-lo. Na olho nu aqui a gente vai ver essa estrela, por exemplo, estrela Iota, Oriones, com sua magnitude visual de 2,75. Você também pode apontar a sua buscadora de ponto vermelho para lá. Tá bom? E logo você verá aqui a nebulosa de Órion. Beleza? Muito bem, esse foi o nosso estudo de hoje. Um abraço para vocês. Continuem navegando e céus limpos a todos.